Música Fala galerinha do Youtube Estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, esses dias aí tô bem off, né? Tô bem fora do Youtube Tô bem off bastante tempo É do Youtube, é pra dizer a verdade, né? Porque nós távamos lá fazendo a semana de imersão com os nossos alunos Foi muito bom, foi um sucesso, graças a Deus Até avisando a todo mundo que esses dias Nós távamos realizando o evento Por isso que tava sem gravar, né? Gravamos o último vídeo aí que falamos sobre E agora chega Foi muito cansativo pra mim Por que que foi cansativo? Eu tenho uma rotina muito puxada Então você parar todo dia Fazer a mesma coisa, isso já me cansa Eu já não aguento mais a mesmice todo dia Todo dia eu tô fazendo alguma coisa diferente Então isso acaba sendo muito exaustivo pra mim Mas foi muito bom, pessoal No Instagram Estamos aí com bastante Comentário positivo E eu vou ter até mais Deixa eu até atualizar aqui Só que eu acho que eu não coloquei tudo Temos muita coisa E eu não tive tempo de pôr tudo Mas tá aí, ó O pessoal mandando mais coisa pra mim hoje Eu não separei Mas tem muita coisa mesmo O pessoal botando aí resultados Contando histórias Contando ali os sucessos que eles tiveram Se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá Porque acho que a gente postou bastante coisa Ainda tem mais pra postar O pessoal da semana de imersão Essa semana eu tirei pra descansar A semana passada foi muito corrida pra mim Mas acredito que O povo tá todo mundo caminhando Todo mundo conseguindo seguir seu rumo, né? Isso é muito bom Fico feliz em saber Muito resultado bacana mesmo Gente, essa semana eu vou gravar Um videozinho Tá? Hoje quarta Eu tô fazendo alguma coisa sexta-feira Eu tô numa correria muito grande Eu tô adquirindo alguns bichos Que são lá pro meu espaço Ontem fui pescar Fui ver algumas coisas relacionadas com peixe Essa semana tem pônei que eu tô comprando Tem minivaca Fui ver negócio de ganso Tô vendo um criador de papagaio Negócio de registro Muita coisa Então fica um pouco corrido pra mim Tá? Mas tem muita novidade que vai vir aí E eu acredito que coisas boas Pra mim, pra minha família As pessoas que gostam da gente Isso é bacana Bom, pra eles saberem que a gente tá avançando, né? Outro detalhezinho Quem não é nosso aluno Está precisando de um upgrade Pra dentro do mercado Tá precisando crescer Pra quem não é nosso aluno Vou ter duas coisas boas Coisa boa pra quem é aluno E coisa boa pra quem não é aluno Quem é aluno Nós já estamos programando A atualização 2021 A atualização 2021 Vai vir com muita coisa Pra destravar Tá? Você que já é aluno É um presente que a gente dá pra você Seguindo o compromisso de todo ano Trazer coisas boas Pro nosso aluno do site Tá? Quem é aluno 2020 Vai pegar 2021 já Com a atualização A atualização já vai sair no mês de dezembro Tá? Só dependo aí De conseguir parar Pra colocar lá as atualizações Que eu quero Muita coisa que vai destravar Talvez vai entrar umas 5 aulas aí Que vão ser fundamentais Tá bom? Assim como a gente fez um upgrade Muito grande 2020 Vamos fazer um pulo maior 2021 Vai ser muito bom Isso é surpresa pra quem é aluno Tiago, quando vai estar? Vai estar quando estiver pronto Porque o povo é chato Se eu falo que vou botar Quando o vídeo entrar Daqui a 10 minutos Eu tenho alguém Quanto vai estar? Porque o povo é chato Então antes de você mandar Essa mensagem chata pra mim Já espera que quando estiver pronto Vai estar lá Porque você falar Uma pessoa te perturbou? Não Nós temos mais de 2 mil alunos Então imagina mais de 2 mil pessoas Te mandando mensagem tonta É cansativo Mas vamos lá Quando estiver tudo pronto Vai estar lá Você vai observar E você vai ver também Aqui a gente sempre falando Pra quem está entrando agora Quem está entrando agora Vai receber o 2020 E quando a gente fizer o upgrade Pro 2021 Tu já recebe Sem custo nenhum Tá? Quem não é aluno Já recebe isso daí Não tem custo nenhum Quem chegar novo A partir de dezembro Já vai pagar o preço 2021 Por quê? Tudo inflacionou O pessoal do site Manda pra mim A atualização No final de ano Que eles vão cobrar mais Quanto mais gente Quanto mais gente no site Maior a custódia O pessoal da contabilidade Manda pra mim A atualização De preço de contabilidade O pessoal que aloja Porque cada aluno Tem uma senha Tem todo mundo É uma empresa separada Que faz isso de senha De login Pra ficar alojado Dentro do site E eles cobram Então Tudo isso vai ser repassado Quem chegar agora Esse custo Ele se dissolve No decorrer do ano Quem chegar a partir de dezembro Já vai ter isso Tá bom? Quem não é aluno Então se programe Você que fala Tiago Eu não sou aluno Estou precisando entrar Eu quero entrar O que eu faço? Nosso WhatsApp tá aí E nós vamos ter uma surpresa Pra quem tá precisando de ajuda A partir de segunda-feira A segunda-feira Nós vamos dedicar A semana que vem toda Pra quem não é aluno Do nosso curso Vamos ter algum projeto Desenvolvido pra vocês Vamos desenvolver Esse projeto A partir de segunda-feira A princípio Vai ser uma semana Que a gente vai estar Desenvolvendo isso aí Apenas Tá? Pra gente finalizar Nosso 2020 Apesar de todas as lutas Que tivemos Eu já tô programando Porque quero tirar férias Quero passear Já quero deixar tudo alinhado Pra vocês aí Tá bom? Óbvio que Mesmo nas férias Vocês sabem que eu não consigo Quem acompanha a gente há muito tempo Sabe que em férias e viagens Eu continuo do mesmo jeito Me lascando Dando atenção pros outros Continuo do mesmo jeito Mas Vamos ter um tempinho aí pra gente Tá bom, pessoal? Vamos lá É Aqui Instagram Não se esqueçam Tá? Se tá com dúvida do que eu falei Vê de novo Vê de mandar mensagem Perguntando com a beira E vamos aqui Tentar fazer alguma coisa Pra gente Iniciar nossa semana De vídeos, né? Chegando aqui na plataforma Pessoal Vamos iniciar do início Vamos ver o que a gente tem aqui Aqui, ó Aqui, aqui Vamos iniciar aqui Ainda dá tempo aqui Essa velinha tá paradinha aqui Emparelhada com o fundo disso Máximo dessa vela Subiu aqui nesse ponto E depois desceu Vamos ver se a gente consegue Pegar uma reversão Daqui pra baixo, tá? Sim Rápido Objetivo Empate não Desce E vai buscar o fundo disso aí Fundo aqui Ó Criou-se uma região Vem aqui no topo Parou Voltou ao fundo Joguei pra baixo Show? Vamos ver se a gente já Acha um outro Pra gente dar uma analisada Aqui Tá chegando Uma regiãozinha Também boa Mas Tem muita sombra Muito pavio Deixa a gente um pouco Na dúvida Que deu certo, tá? Certinho aqui Aqui tá com sombra Vamos ver se a gente acha outro Euro com NZD Euro com NZD Já fizemos algumas vezes também Deixa eu só dar uma olhadinha rápido aqui Pra me ver Eu tenho uma sequência de pares aqui Bem conhecida Gente Então tá fechado tudo nisso aqui já, tá? Pente bem rapidinho Vamos ver se o NZD Dá pra gente continuar Seguindo ali Na análise Gente Tinha um suporte aqui Foi rompido Jogar um histórico aqui Aqui rompeu Deixa eu ver se tem alguma coisa pra trás Ó Tá vendo De uma tendência Nada pra trás Tem base Bem aqui atrás Ó Ah, mas não vou aqui atrás não Deixa eu fechar esse Deixa eu Opa Fica aqui Pra me lembrar Euro com NZD Vou ver GBP GBP 5 segundos Botar 1 minuto Deixa eu minimizar aqui Ó Aqui Tá subindo Vou pentear até aqui Se pegar aqui já dá reversão Vamos ver Vamos lá Vamos correr Passou mais de 5 minutos Não vai pra nada Vamos 1 Vamos 1 Vamos 2 Vamos 3 Vamos 3 Vamos 3 GBP Olha Se ele preenchesse aquele espaço Dessa vela anterior Eu ia Mas também não tá dando Vamos lá Cade com CDF Se preencher Vim aqui Eu entro Cara Eu tô com uma fome Que eu até não diantei Ontem eu saí pra pescar Eu fiquei o dia todo fora Depois quando eu voltei Só comi uma saladinha E não Me alimentei bem Então a fome bate já já Deixa eu esperar aqui Ver se vai Se desce mais um pouquinho Deixa eu só falar aqui Com a pessoa só um minutinho Bom dia Pede pra todo mundo Entrar lá Ou publica esse meu áudio E fazer uma denúncia Por favor Que aí já resolve Tá bom? Obrigado Vamos lá Gente Aqui Aqui Nada Deixa eu fechar Cade com CHF GPP Aqui Gente Também tá ruim Tá ruim Gente Tá ruim Deixa eu botar o celular pra lá Porque senão Fica ruim E as vezes o povo não entende Pô Tiago Não me responde Mas aí se eu responder Eu estrago aqui Estrago que a gente tá fazendo As pessoas as vezes Não respeitam A gente Em relação a isso Entrei de novo Vou me arrupar Vamos ver Aqui Vou entrar aqui já Não tô Não tô podendo escolher Muito não Tá Desceu Viu no fundo Ó Rompeu Se ele rompeu Essa região Essa região virou suporte Pra ele Era resistência Virou suporte Tá Não tô podendo escolher Muito É viu Entrou e fez E analisando aqui Cinco pares de moeda E nada Então vamos lá O que era A resistência Pegou como reversão Simples assim Não vou me prolongar Muito Já falei o que tinha que Falar de importante Aguarde Atualizações vão estar Vindo É Pessoas que não são Nossos alunos Que estão precisando Nossa ajuda Lá pra semana que vem A gente vê o que dá pra fazer Tá Vou montar aqui É um material Pra que a gente possa Direcionar vocês aí Em um caminho Tá bom Isso aqui gente É tão simples Não tem o que se explicar Era uma resistência Rompeu Quando ela rompe Veio testar como suporte Análise gráfica Nada Nada monstruoso demais Simples GPP com JPY Ero com áudio E áudio com SD Tem essas três É que eu gosto Se não Fui nessas três Eu tô fora Tá Vamos tentar Nessas três Alguma coisa Muito bom Muito bom Rompeu Mas não tem base A gente Ela rompeu aqui Não tem base Se tá sem base Fica ruim Vamos ver o áudio com SD Vou dar uma Prensada aqui Já tô saindo Aqui tem uma basezinha também Rompeu aqui Mais nada Vamos ver se o nosso CAD Com JPY Dá pra gente fazer Alguma coisa Acho que a gente escolheu Acho que é o último Ou penúltimo ali Que a gente falou Não sei Vamos ver Vamos ver o que tem Hum Será que desce ali? Vamos ver aqui Aqui pessoal Essa região Tem as sombras Será que ele vai preencher Aqui e voltar A partir daqui? Tem chance, né? Tem chance De ir aqui Da reverência Mas não Já estourou Já estourou Pra mim já não entra Já tá fora Deixa eu fechar esse Vamos ver aqui Foi qual? Foi o CAD Vamos ver Mudou, né? Acho que tava lá em cima Desceram Vamos ver as últimas chances Se ele subir ali Não, nada Tão claro Nada tão claro Gente Preenchimento 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 dessa sombra Pra baixo Buscar o que era Resistência Não sei Já estou bem na dúvida Confesso Confesso Que estou bem Não tenho dúvida Ainda Ele tá fazendo o preenchimento Ele fez o preenchimento Aqui Então essa foi a vela X Pra gente Aqui ele fez o preenchimento Pode reverter nessa Aqui ó Tá uma Bem pertinho Da resistência Daquelas sombras Mas já Já vamos ver isso Deixa eu fechar ele aqui Não gostei Aqui a gente já olhou Fez ele bem lá atrás No início Tá chegando Na região Que Poderia Fazer um fundo Aqui Subir na próxima Poderia Tá fazendo um fundo No movimento Das velas anteriores Vamos ver Se ele alinhar Aqui com o relógio Subiu Aí quebra Tem que ficar aqui Se ele alinhar Aqui bonitinho Deixa eu Cronômetro ali Entrei Ele tem que alinhar Fundo aqui Fundo aqui Fundo aqui Fundo aqui Tá alinhado Os quatro fundos Eu pego ele Na subida Desse movimento Vamos ver se dá Tá Vamos ver É um par Que a gente pegou Bem lá no início Vamos ver O que ele faz Aqui meu povo Tá querendo descer Isso quebra Gente Se ela descer Quebra Ela tem que subir E despecar Lá pra cima Eu tenho que Vim parar lá em cima Aí dá bom pra gente Tá Subi mais Deixa eu só ver Eu tô vendo aqui Vamos lá Tá subindo Tá subindo Tá indo bem Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Subindo aqui Será que dá mais um Vamos lá Um minutinho Que eu tenho Do horário Que eu tinha Programado De Agir minha vida Vou tentar Vou tentar aqui Só Uns minutinhos Deixa eu pegar Aqui Seria um fundo Deixa eu botar Uma linha Oito linhas Meu Deus do céu Vou botar uma linha Aqui E vamos ver Se ele vem Se ele tocar ali O movimento ali Não tá Mostrando a tendência Forte e baixa Já tem um espacinho Pra preencher Eu queria pegar ele Pra baixo Mas como eu não tô Com muito tempo Posso pegar ele Pra cima Porque ele vai Fazer mais uma Velinha ali Só pra ele fazer O preenchimento É torcer pra ele ir Devagar Tocar e ficar ali Não vir rasgando Porque ele pode Tocar lá E querer Despercar Esse que é o risco De você fazer Uma operação De tendência Próximo Do suporte e resistência Como eu até falei Na semana de imersão Falei Gente Eu não tô mais Bom em tendência Como era Antigamente Tendência Pra mim era Facilidade Hoje não Hoje eu me especializei Tanto em suporte Resistência Reversão Que a tendência Eu já fico ali Pô Será que vai dar Será que não vai Sempre fica até com medo Mas Provavelmente Deu certo Provavelmente Deu certo Tá dando certo Vamos ver se Continua dando certo Vou fechar Só essa aqui Tá A corretora Mandou uns negócios Que eu tava olhando Me chamou muito a atenção Então Eu vou olhar Ó gente Finalizamos aqui A vontade Que eu tenho É de fazer mais uma Mas não vou Vou acabar por aqui Nós fizemos ainda Deu basicamente Acho que o tempo Certinho Que eu falei O tempo que eu tinha Ainda tá acabando Eu falei que tinha 20 minutos Acabando Acho que em uns 15 Deve estar uns 15 minutos Esse vídeo Nem sei Já já Vou olhar Mas acho que não passou Disso não Fui bem rapidinho Demorou um pouquinho Olha um Olha outro Fala Rola Mas Tá tranquilo Tá Foco Gente Analisou o gráfico Fez a operação Fez tudo o que tinha que fazer Cai fora Outra coisa muito importante Você que não é nosso aluno Quer saber do curso É direto no WhatsApp Tchau Quer saber sobre o curso Se eu não te respondi Manda de novo Vai mandar a cada 2 minutos Tem um jumento Que essa semana Cada 2 minutos Ele diz Ah quer saber do curso Quer saber do curso Quer saber do curso Eu tava até no sítio Eu tava sem sinal Quando eu cheguei Trazendo a mensagem Eu falei Ué Dá vontade de falar Que praga é essa Que tu não sabe esperar Então Mande Se eu não te respondi naquele dia Manda no outro Se mandou 3 horas da manhã Eu não vou te esconder Espera das 8 horas da manhã Que eu vou responder E assim a gente vai tocando o barco Tá bom pessoal Agradeço a todos Por estarem aí Acompanhando o nosso trabalho Não esquece de curtir De dar like Se inscrever no canal E a gente vai se falando aí Tá bom Um abraço Fique com Deus Nos vemos no nosso próximo vídeo Tchau tchau